E foi realizada na cidade do Tarrafal, em São Nicolau, uma gala de leitura no âmbito do projeto Ler e Crescer. A iniciativa visa incentivar o gosto pela leitura e premiar os alunos que participaram no concurso de leitura. No âmbito do projeto Ler e Crescer foi realizada uma gala de leitura com premiação aos participantes do concurso de leitura promovido pelo projeto Ler e Crescer no município do Tarrafal. O projeto Ler e Crescer é um projeto que traz uma dinâmica grande na sede de escolas onde ele tem passado. Não tem incentivo alunos a ler mais porque a leitura alavanca o processo de ensino e aprendizagem, mas também permite higiene, concher lugares, concher culturas e ter um campo vocabulário grande e também aumenta as habilidades e os conhecimentos. Hélder Duarte, promotor do projeto, realça o impacto do concurso de leitura para incentivar os alunos. Concursos decorreram na três escolas, primeiro na Lucília Freitas, depois de ir na escola Pedro Cursino de Azevedo e depois na escola da Praia Branca, onde é que não tive 14 finalistas de segundo a sexto ano na escola de Praia Branca, segundo a sexto ano na escola Lucília Freitas e de sétimo a décimo ano na escola Pedro Cursino de Azevedo. É uma forma de reconhecimento, valorização e, acima de tudo, incentivo e fazer com que outros alunos também ganham esse gosto. Então nós criamos essa gala para poder despertar esse gosto. O promotor do projeto Ler e Crescer fala ainda dos próximos planos que pretendem executar. A nossa ambição é agora formar a nossa associação Ler e Crescer para que possamos também candidatar a fundos e podermos não só intervir em casos de leitura, mas também intervir em casos de alunos com deslocações, intervir em casos de alunos que têm necessidades com casas de banho ou faltas de infraestrutura e também apoiar os professores nas suas candidaturas, porque nós também pensamos que uma formação continuada para os professores é uma de mais valia. Os participantes também reconhecem a importância do projeto para desenvolver o gosto pela leitura. O projeto de leitura é importante para o desenvolvimento da mente, do vocabulário. Ler-te a fazer Crescer e também é bom para a vida e também me está gostando de ler para uma minha mãe dizer uma uma escena muito livre e o meu sonho sempre foi montar uma biblioteca. O meu sonho foi bom, é um gosto e me está esperando o próximo ano te ter e me está agradecendo a todos quem organiza esse projeto. Ele é bom para não poder desenvolver o nosso vocabulário e entre outras coisas. O projeto Ler e Crescer já implementou clubes de leitura em diferentes escolas da ilha com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura.